Bom, pra começar, eu sempre fui baixinha. Eu, com 14 anos de idade, sentia que eu era diferente das minhas amiguinhas da sala. Não era alta, não tinha o corpo desenvolvido, então ainda não tinha peito, não tinha bunda, não tinha nada. Só que eu sentia que as meninas, elas já eram mais desenvolvidas do que eu. Eu nunca fui muito magra, mas também não era gorda. Eu sempre tive um corpo normal pra minha altura, até eu começar a ouvir piadinhas sobre o meu corpo. Os adultos tendem a pensar que, ai, o bullying é coisa atual, ai na minha época não existia isso. Existia sim, porque uma criança, ela consegue ser cruel com uma outra criança, independente do ano, do lugar que ela esteja. Isso depende de onde ela foi criada, dos pais, da mãe. Então, você pode sofrer bullying o tempo inteiro, a qualquer momento. E eu passava com isso. Quando eu tava ali na época da escola, os meninos da minha sala, eles conversavam comigo, eles se referiam a mim, usando esse termo, gordinha. E, gente, é bizarro, porque hoje eu olho pras minhas fotos da época e vejo que eu não era gorda. Gorda! Mas, por conta do que eu passava, tipo assim, gordinha, me empresta o lápis. Gordinha, você respondeu a questão 5 de matemática? Gordinha, você vai? Então, como eles me chamavam de gordinha, eu acreditava que eu era gordinha. E aquilo começou a fazer mal demais pro minha mente, pro meu corpo. Eu comecei a entrar no estado de negação comigo mesma. Onde eu comecei a mudar a forma de que eu me vestia, a forma que eu me comportava. Eu comecei a usar roupas largas, roupa que não marcava o meu corpo, roupa que tampava a minha bunda, mostrar a barriga. Jamais chegar perto de roupa colada nem chegava perto. Eu tinha pavor. Eu era totalmente fechada a isso. E quando o meu corpo começou a se desenvolver, que eu realmente começou, o meu peito começou a crescer ou algo do tipo, eu tentava me esconder ao máximo. Eu não queria que ninguém visse, não queria nada. E aquelas roupas compridas faziam com que eu realmente me sentisse gorda. Então, eu entrei no estado de começar a chorar. Todos os dias eu entrava pro meu quarto, eu chorava por conta da minha aparência, por conta do meu peso, por conta do meu desenvolvimento diferente das outras meninas da minha sala. Teve um momento que me marcou muito, que a minha mãe, ela fazia muita salada. E ela tirava o dela e o da minha irmã mais nova e ela fazia eu comer a salada inteira. Porque ela falava que a salada ia saciar a minha fome e a comida só ia me nutrir. Então, ela meio que me obrigava e eu não gostava de comer salada. E ela fazia comentários do tipo, tem que comer melhor minha filha, você tá se desenvolvendo, tá ficando gordinha. Só que a minha mãe, ela era uma amiga, uma amiga, sabe? Ela não falava isso pra me prejudicar. Só que eu sentia o impacto. Por quê? Porque não era sobre ela. É que na escola eu já ouvia esses comentários. Então, eu já estava machucada da escola. O meu emocional, o meu psicológico já estava incomodado da escola. Então, o vício de uma mãe é como se ela estivesse no grupo dos que estão me rejeitando, entende? É como se ela estivesse dando um check no que estão me falando na aula. Então, isso começou a me fazer muito mal. Ao ponto de eu começar a recorrer ajuda na internet, a procurar fazer coisas. Então, eu comecei a querer treinar, fazer exercício físico pra treinar o meu corpo. E eu comecei ali no YouTube. Sabe aqueles desafios dia 1, dia 2, dia 3? Só que eu não tinha um pingo de noção de como que fazia isso. Então, eu pegava peso, eu fazia exercício de forma errada, a posição do meu corpo errada. Eu sentia dor, muita dor nas costas. Eu não conseguia dormir direito. Eu me forçava, eu ficava o dia inteiro me forçando a fazer aqueles exercícios pra emagrecer. E detalhe, sem nenhuma ajuda profissional. Sem nenhuma ajuda profissional. Totalmente de forma amadora. Então, eu tava colocando meu corpo em risco por conta do meu emocional. Só que eu tava muito mal. Idade, essas coisas, a gente não consegue identificar. Eu me olhava no espelho. Por mais que eu estivesse emagrecendo, eu não conseguia ver. Eu tinha uma distorção de imagem tão grande que eu continuava me vendo gorda. Continuava sofrendo. Continuava chorando. Continuava me escondendo. Continuava não me aceitando. Então, eu tinha um problema muito grande com a minha autoestima. Até que, com 15 anos mais ou menos, eu me descobri, antes um pouco dos meus 15 anos, eu me descobri LGBT. E comecei a ter um relacionamento com a minha melhor amiga. Ela era a minha melhor amiga. E com o tempo, com o relacionamento, ela começou a reconhecer, a ver que eu tinha um problema muito grande com a minha autoestima. Que a minha autoestima era destruída. E foi quando ela começou a me mostrar um outro lado. Ela começou a me deixar mais confortável. Começamos a falar isso. E ela começou a me mostrar que, tipo assim, calma aí. A gente tá falando aí de você, do seu corpo, mas não é isso que eu vejo. E quando ela me viu pela primeira vez sem roupa, ela elogiou cada pedaço meu. Ela me mostrou os meus pontos, as minhas qualidades. Ela mostrou o que eu tinha de bonito. Ela mostrou o que eu tinha de valor. Ela mostrou que eu era única, eu era singular. E aquilo foi como ela ir destruindo, de pouquinho a pouquinho, tirando tijolo por tijolo de toda aquela construção que eu fiz em volta do meu próprio corpo, de mim mesma. E aí eu comecei a entender que eu usava as roupas largas, que eu fazia tudo isso. Não era pra me esconder das pessoas. Era pra eu me esconder de mim mesma. Porque eu não me suportava olhar no espelho. E foi quando ela me deu de presente dois croppeds. Assim, não muito curtinhos. Eram mais larguinhos, um de manga longa e um de manguinha curta. Mostrava um pedacinho da minha barriga. E como era um presente dela, eu comecei a usar. E não só gostar de usar, como me sentir bem usando. E é muito engraçado porque hoje, hoje eu olho e falo, gente, eu não era gorda. Eu não era diferente das meninas. Eu não era atrasada. Era o meu processo. Era a minha idade. Tava tudo certo. Pequenos comentários diários na escola. Um pequeno apelidinho fez com que eu ficasse a minha adolescência inteira me escondendo. A minha adolescência inteira me achando feia e não me aceitando. E é engraçado porque hoje, hoje sim eu sou gorda. Hoje sim eu tenho o corpo que as pessoas falavam na minha adolescência. Na minha adolescência não. Na minha adolescência eu era magra. Eu tinha o corpo bonitinho. Não que eu não tenha. Hoje eu tenho o corpo. Mas eu reconheço que eu estou acima do peso. Mas eu me amo. Eu gosto de mim como sou. Não romantizando a obesidade. Mas é importante a gente se aceitar. Eu ainda tenho problemas com a minha autoestima. Mas eu fico muito feliz que cada dia que passa eu ando caminhando para a minha aceitação. A minha mãe mesmo, ela me ama. Ela entendeu. Ela me respeita. Ela me elogia. Graças a Deus as minhas primas, as minhas irmãs. Elas falam que eu sou bonita. Elas elogiam as roupas que eu uso. Elas elogiam a minha autoestima. Elas elogiam. E isso faz muita diferença para mim. E o que eu quero dizer para vocês. Não é que você precisa de alguém para te aceitar. Para você começar a se aceitar. Esse foi o meu processo. Foi a forma que eu me descobri. Foi a forma que eu desconstruí aquilo que eu construí. Ela foi um apoio. Ela foi um anjo na minha vida. Mas se a minha história puder inspirar você. Eu quero deixar muito claro para vocês. Que você é maravilhosa como você é. Que o amor é relativo. A beleza, ela é relativa. A beleza, ela está nos olhos de quem ama. A pessoa, ela vai gostar de você do jeito que você é. Pela sua essência. Pelo jeito que você chega. O jeito que você fala. O jeito que você conversa. Isso aí que encanta. Físico é só um físico. Isso pode ser moldado. Caráter é mais difícil. E eu agradeço imensamente. De hoje poder inspirar outras mulheres. E falar para muitas meninas, muitas jovens. Para elas não se esconderem. Para elas não acreditarem no que o coleguinha da sala está falando. Para elas não levarem para o pessoal um comentário que é irrelevante. O que importa é você com você. E a dica que eu deixo para vocês é. Se não é o seu corpo. Você não tem o direito de opinar. Oi, Maquete. Tudo bem com vocês? Trouxe essa história que eu achei. Uma história de superação. Maravilhosa. A aceitação é o caminho. É a chave para você se desenvolver. Para você se aceitar. E até para você modificar aquilo que está incomodando. Porque muitas vezes a gente está triste. Quer mudar a situação. Mas a gente não tem um rumo. Então a gente faz tudo errado. Então o melhor é aceitar. É entender. E daí você partir para um caminho sábio de onde você quer chegar. Tem uma coisa que eu acho muito bacana. Que é sobre o julgamento. O julgamento. Vamos colocar a lei dos cinco minutos. Se você for fazer um comentário sobre alguém. E ela pode mudar em cinco minutos. Faça um comentário. Por exemplo. Você está conversando com uma pessoa que está com o dente sujo. Tem um alface no dente dela. Você avisar ela que o dente dela está sujo. Para ela dar uma limpadinha. Você está ajudando. E ela pode mudar isso em dentro de cinco minutos. Mas a pessoa chegou com o cabelo pintado. E você não gostou. Ela vai mudar o cabelo dela em cinco minutos? Vai mudar alguma coisa para você isso? Vai mudar para a sociedade? Então fica calado. Não fala. Então todo momento que você estiver diante de alguma situação. Que você quer dar sua opinião. Você quer julgar. Se você não pode mudar essa situação. Não fale. Se você vai prejudicar. Atrapalhar. Não fala. Fala daquilo que você pode fazer pela pessoa. Julga quando você pode dar uma solução. Que você vai dar uma mão. E ajudar. É uma crítica construtiva. Não é nem um julgamento. Eu gosto muito de usar esse termo. Para as pessoas silenciarem. O seu modo desnecessário. Engolir a língua. Porque tem gente que fala. E adolescente é assim mesmo. Criança é assim mesmo. Criança é cruel. Criança é cruel como outra criança. Quando ela sofre crueldade em casa. É triste. Mas é verdade. Porque o bullying doméstico existe. Eu fico feliz que a sua mãe te apoiou. Eu fico feliz que você encontrou o seu caminho. A sua aceitação. Que esse vídeo seja de inspiração. Para muitas meninas que acreditam que o seu corpo existe uma distorção. Se sente muito magra. Se sente muito gorda. Se sente diferente das amigas. Seja diferente. Esse é o legal. Ser diferente. Porque é ser igual. Igual é chato. Faça a diferença. Me manda sua história. Histórias. Canal de Edipaula. Arroba de meia. Com. Curta. Comenta. Compartilha. Se inscreva. Um beijo. Até o próximo vídeo.